Primeiro as flores, depois o que a Marlene tanto precisava para enfrentar mais uma batalha pela vida. A equipe do batalhão Maria da Penha fez questão de se reunir para entregar a ela mais esse presente. Eles garantiram a compra de um expansor de seio que vai ser usado por ela pelos próximos meses. Mais uma cirurgia que a senhora vai enfrentar e estava precisando do que para essa cirurgia acontecer da melhor forma possível? Primeiro eu não sabia que eu precisava do expansor, que vai ser uma mastectomia. A senhora vai ter que tirar, né, mama? Eu sabia o que era o expansor, mas nunca fui a fundo. Aí me falaram que o valor de cada expansor era R$ 2,500 e tal. Eu falei, eu não tenho condições. Aí eu apelei para a ajuda, consegui, graças a Deus, em nome de Jesus. E por que ele é importante? Ele é importante porque ele não vai deixar a pele, a primeira pele, colar na costela para futuramente você colocar a prótese, para você não ficar sem mama. Marlene descobriu o câncer de mama em 2016. Fez tratamento e ao longo dos últimos anos levou uma vida normal. Mas em 2021 descobriu um novo tumor. Ela passou por seis sessões de quimioterapia e, no entanto, não foi suficiente para eliminar o câncer. Daí, a necessidade da cirurgia. Não é a primeira vez que os policiais militares do Batalhão Maria da Penha fazem a Marlene sorrir. Eles a conheceram numa campanha do Outubro Rosa. Ela estava prestes a fazer a última sessão de quimioterapia e foi presenteada com um lindo arranjo de balões de gás para comemorar o fim do tratamento. A gente ficou sabendo que ela tinha esse desejo de ter esse balão na última quimio para comemorar e nós trouxemos, porque com certeza tem que ser comemorada. É uma vitória maravilhosa que Deus está concedendo, então assim, tem que ser comemorada. Feliz e otimista, Marlene deixa o recado para todas as mulheres. Eu fui fazer o autoexame com 40 anos. Por quê? Porque eu estava com medo da mama ficar amassada com a mamografia, que eu ia ficar feia e não fui. Quando eu fui, já era tarde demais. Certo? Um recadinho que a senhora deixa para todas as mulheres, né? Façam o exame. Façam o exame em casa mesmo, com a sua mão. Após a menstruação, você pode fazer o seu autoexame. Se ame, se ame. Se você não se amar, não tem como você prevenir o câncer na sua vida.